Alô, boçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza, que do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junta o apoio de vocês. A vocês que estão conosco, um eterno agradecimento. Quem ainda vai chegar também, seria da gente sem vocês. Na próxima ficha, na continuação, do mesmo lado, da mesma parte, olha só, né? VidaReal.online Curso de Culinária Gratuito Está com inscrições abertas na região de Ribeirão Preto. Prefeitura, outro assunto, olha só. Prefeitura na região de Ribeirão Preto abre, virando a ficha, processo seletivo. Veja como participar. Outro tema. Implantação de escolas cívico-militares em Ribeirão. Sou a favor? Sou contra. Eu sou totalmente a favor. Desde que não seja algo que doutrine as pessoas nem para um lado, nem para o outro, nem para a centro, nem para a direita, nem para a esquerda. Apesar que a direita é mais voltada para a família, para os valores, enfim. Mas que deixa o ser humano livre. Muito bem, olha só. Ismael Colosi, status o WhatsApp, dois links, um vídeo e uma imagem. Postados na quinta-feira, 11 de abril de 24, a partir das 17h51. No comentário, que eu saiba exclusivo. Pessoal, terminou aqui, ainda tem mais assuntos, porém, um excelente fim de semana. Do Deus da Luz. Não é querer ter chatice até então, porém, é falar a verdade no caso. Está torto aqui, olha só. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. É justo estar aqui. Criança, no banco de trás, com cinto de segurança. Se for ainda menor de idade, arruma aí a luz, meu filho. A cadeirinha. Motorista e passageiro adulto na frente, com cinto de segurança. Se for teclar, não dirija. Se for dirigir, não tec. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E vamos nos cuidar espiritualmente, refletindo carnalmente também. Os 10 mandamentos. Eu falo muito sobre a castidade, questão de se guardar, porém. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda resumiu os 10 mandamentos, como eu já falei em uma outra gravação, em dois. Aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como ante si mesmo. Você pensa que é a pessoa da sua vida. Tem relações, depois você vê que não é nada daqui. No valor, na bota o outro.